Boa tarde. É maravilhoso estar com vocês de novo. Vocês veem como estava caindo chuva agora? Eu gosto de conseguir esses tipos de experiências na natureza como signos de Deus. Considerar esses sinais na natureza, essas experiências na natureza como sinais de Deus. Pois estamos orando pela chuva serodia. E quando a chuva cai forte, eu gosto de pensar em como Deus quer derramar essa chuva sobre nós. Mas temos que lembrar de uma declaração de Ellen White. Que ela diz que a chuva serodia não será derramada sobre aqueles que ainda estão na indulgência com o pecado. E assim, há uma obra que Deus quer fazer em nós agora. Porque a chuva serodia é o poder para ir avante e dar a mensagem do Evangelho ao mundo. Mas a chuva serodia não tem o propósito de limpar e purificar-nos do pecado. Essa obra é para ser feita agora. E é por isso que estamos aqui nesta semana. Porque queremos entender como é que podemos estar prontos para receber a chuva serodia para proclamar o alto clamor. O nosso tema para este congresso é heraldar o alto clamor. O nosso tema deste congresso é o alto clamor. Anunciando o alto clamor. Anunciando o alto clamor, desculpe. Nós queremos dar o alto clamor. Mas tem uma obra a ser feita em nós primeiro. O alto clamor é o que o mundo vai ouvir. O alto clamor é o que o mundo vai ouvir. Mas esse anúncio do alto clamor É o ensino da justiça que Deus precisa primeiro cumprir no seu povo. Antes de começarmos o estudo, De novo, por causa daqueles que estão se conectando pela internet. Vamos fazer uma oração curta. Nosso querido Deus, mais uma vez estamos aqui. E pedindo a Tua bênção, mais uma vez, sobre a Tua palavra, sobre a mente do irmão Cameron, sobre o intérprete também, para que a mensagem seja transmitida com poder e com clareza. Também abre o coração de todos os que estão ouvindo aqui e também pela internet, para que possam ser impactados e transformados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. É o que pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando a gente terminar esse congresso, nossos joelhos estarão bem fortes. Vocês aprenderam algo muito importante no estudo desta manhã? Alguns vieram para mim depois e disseram, Oh, agora eu entendo. Agora eu sinto como um grande peso saiu das minhas costas. Amém. Amém. Porque enquanto olharmos para nós mesmos, para satisfazer os reclamos da lei, sempre carregaremos um fardo pesado. E nunca chegaremos no ponto onde temos que chegar. E então Deus, no Seu amor, quer tomar o controle de tudo para nós. Ele quer fazer tudo para nós. Então Ele só espera que sejamos honestos. E confessarmos a verdade. Que muitos de nós temos sido Adventistas por muitos, muitos anos. Que muitos de nós temos sido Adventistas por muitos e muitos anos. E não mudamos muito. Quando somos honestos dessa forma, Deus diz, Deus diz, Agora eu posso trabalhar. E eu garanto que se você aprender em todas as situações da vida, que se você aprender em todas as situações da vida, e você vai dizer, Deus, você faz isso. O Senhor faça. Eu não posso fazer. Você trabalha em mim, fala através de mim, aquilo que tem que ser feito nessa situação. E eu garanto que vocês vão passar pelas experiências mais difíceis da vida. E vão olhar para trás. E vão pensar, como eu sobrevivi isso? Eu não disse palavras que eu devia ter dito. Havia paz no meu coração. E Deus trouxe a resolução. Eu definitivamente não fiz isso mesmo. Essa será sua experiência. E então, a próxima vez que você tiver uma situação difícil, você saberá por experiência. Ok, Deus. Você fez a última vez, eu sei que fará de novo. Está certo, Deus. O Senhor fez da última vez, eu sei que fará de novo. E é desta forma, que teremos vitória atrás de vitória, que teremos vitória atrás de vitória, atrás de vitória. Amém? Amém? Eu oro para que essa seja a nossa experiência. Eu oro para que essa seja a nossa experiência. Há muitas pessoas nesse mundo buscando respostas. Há muitas pessoas nesse mundo buscando respostas. E é por isso que há tantos ministérios, como este aqui, E é por isso que há tantos ministérios, como este aqui, que se dedicam à distribuição de literatura. E Alan White diz que a literatura Will do a large part of the work of the fourth angel. E Alan White diz que O trabalho de literatura fará grande parte da obra do quarto anjo. The great controversy O grande conflito Is a book that describes perfectly The things that are very soon to take place in this world. É um livro que descreve perfeitamente As coisas que em breve acontecerão no mundo. Muitas pessoas estão recebendo esse livro. Talvez não estão lendo ainda. Mas o tempo virá em que vão ler. E quando virem as coisas escritas ali acontecendo. O que vão fazer? O que vão fazer? Vão começar a fazer a pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nós temos a resposta para isso? Se nós próprios não entendermos a salvação, Então como poderemos ajudá-los naquele momento? Deus precisa preparar um povo Que possa ser uma luz neste mundo. Que é firme, não importa o que aconteça. As pessoas deste mundo, quando virem que o fim está vindo, Irão atrás de pessoas que são constantes. Que são firmes em suas convicções. Que têm paz. E que têm amor. Será que nós seremos essas pessoas? Quando a crise vem, Quando vier a crise, Será que nós conseguiremos dar-lhes a resposta? Há um livro, Há um livro, Eu vou mencionar, Que na América Latina, Não está sendo impresso e distribuído como deveria. O livro se chama O Desejado de Todas as Nações. E Alan White disse que Deus ficaria muito feliz Se aquele livro estivesse em cada casa. Prazer que esse livro estivesse em cada lar. Então eu quero encorajá-los Trabalhar também com esse livro. Nós já compartilhamos esse livro com pessoas de todas as religiões. E eles vêm e falam, Uau, agora a gente tem uma perspectiva completamente diferente de Jesus Cristo. Eu tenho uma regra. Não me fale do problema se você não puder trazer uma solução. Eu acho que isso é justo. Porque muitas vezes nós vamos para nossos irmãos e irmãs e dizemos, Oi, você tem esse problema. Nosso irmão, irmã e fala, Ei, você tem esse problema. Mas e se não dermos a solução? Se Deus identifica um problema na nossa vida, É porque Ele quer nos dar uma solução. Então mesmo que nós lidamos com esses livros que falam o que vai acontecer no fim da história do mundo, Nós também temos que trabalhar com literatura que ajude o povo a compreender Cristo mais claramente. E o livro Desejado de Todas as Nações, Fora a Bíblia, é o meu livro favorito. Eu já li ele umas 18 vezes e cada vez que eu leio algo novo eu consigo tirar. A mensagem de 1888 está naquele livro. Se você não leu, eu encorajo a ler. Porque vocês vão encontrar um salvador muito precioso naquele livro. Então, nessa manhã, estudamos o tema das obras. E eu quero fazer um pequeno resumo. E eu quero fazer um pequeno resumo. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Amém. Verso 12 é maior parte a nossa experiência, não é? O verso 12 é maior parte a nossa experiência. A gente pensa, eu tenho que operar a minha própria salvação. E então, nós tentamos e tentamos e tentamos. Mas não chegamos lá. É porque esquecemos do verso 13. Deus tem que operar em nós o querer e o efetuar. A parte que nós temos que fazer é ter medo de nós mesmos. Que para não sermos nós fazendo as obras. É por isso que temos que aprender a orar como nosso irmão orou antes. Salva-nos de nós mesmos. Porque nós somos o nosso maior inimigo. Lemos uma declaração antes. Vamos ler novamente. Fé e obras, página 83. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Um resumo bem claro do que estudamos antes. Precisamos de obediência. Mas tem que ser Cristo que opera isso em nós. Colossenses 1, verso 29 está falando da experiência do apóstolo Paulo. Lembra que lemos em Isaías que Deus nos dará paz porque Ele faz tudo por nós. O apóstolo Paulo teve muitas e muitas tribulações. Ele até passou em uma situação em que o navio afundou. E ele teve paz perfeita. Qual era o segredo? Colossenses 1, verso 29 Colossenses 1, verso 29 E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém. Esse era o segredo de Paulo. Ele não fazia as próprias obras. Era Deus que operava nEle. Com poder. Porque quando Deus tem o pleno controle Ele nos usará para uma obra muito maior do que podemos imaginar. E há um texto do livro de Jó que eu realmente gosto. Capítulo 23, verso 14 Porque Ele realiza aquilo que está designado para mim e muitas tais coisas estão com Ele. Aquilo que Deus apontou para Jó Deus próprio faria. O que quer que Deus tenha designado para nós Qualquer que seja o plano que Ele tenha para a nossa vida O próprio Deus fará. Agora Eu espero que nós nos lembremos dessas coisas. O que eu quero fazer agora é para nós contemplarmos esta realidade na vida de Jesus Cristo. Agora O que eu quero fazer é que nós contemplemos esta realidade na vida de Jesus Cristo. Será que Ele é o nosso exemplo perfeito nesse aspecto ou não? Agora A história de Cristo sendo enviado a essa terra é muito linda. Porque nos dias em que Ele veio a essa terra Havia muita confusão no mundo sobre o caráter do Pai. E então Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que o mundo soubesse e experimentasse o verdadeiro caráter do Pai. O próprio Pai O próprio Pai Não podia vir Porque a glória e a brilho dele iriam nos ofuscar. Então Jesus Cristo Tomou sobre si A natureza humana Para que o Pai pudesse se aproximar de nós. Quero compartilhar uma história rápida com vocês. Quando eu era mais jovem Nos meus vinte Eu vivia e trabalhava em uma fazenda muito grande E tinha ali de três a quatro mil ovelhas E todos os anos Todos os anos No momento dos cordeiros nascerem Muitas vezes as ovelhas que tinham dois cordeiros Abandonavam um Então eu ficava observando Para ver se a mãe voltaria E se ela não voltasse Então se não acontecesse Eu ia lá e trazia Comigo Porque se eu não pegasse eles As raposas viriam e pegariam Então eu dava leite para eles E eles cresciam comigo E teve uma noite Quando eu vi ali a distância um cordeiro E eu pensei Eu vou deixar ele ali Caso a mãe volte E aí estava escurecendo Eu podia vê-lo Mas não tinha certeza E então Eu pensei Ok Bem Talvez é Talvez não Eu vou deixar por isso mesmo Então o sol baixou E havia uma grande chuva Que veio Quando o sol se foi Uma grande tempestade Chegou Muito, muito forte E o vento O vento Estava caindo Muito forte E eu pensei Eu tenho que ir e ver Se o cordeiro está lá ou não E eu pensei Eu tenho que ir lá ver Se o cordeiro está lá ou não Então eu coloco Então o meu casaco Pego minha tocha E eu fui no escuro E encontrei o cordeiro E encontrei o cordeiro E ele estava Estava todo encolhido Com muito frio Ali numa parte Numa abertura Que tinha Numa árvore E quando eu fui Pegá-lo Ele fugiu Então eu fui Rápido E eu fui Corri atrás dele E ele foi Para o lado da árvore E correu Para o outro lado E aí para outra árvore E aí quando eu ia pegar Ele ia para outra árvore ainda Aí eu tive uma ideia Eu tenho outro cordeiro Que já estava comigo Há algumas semanas E eu digo meus amigos Não existe nem um animal Mais fiel Do que um pequeno cordeiro Se você acha Que um cachorro É fiel Você não terá Se você acha Que o cachorro É fiel Você ainda Não criou Um cordeiro Esse cordeirinho Me seguia Por toda parte Todo lugar E então Nessa noite Eu fui Para o lugar Onde estava Com esse cordeiro E os outros E aí eu soltei Esse cordeirinho Fiel E mesmo com a chuva Ele me seguiu E aí eu fui Onde estava Aquele outro cordeiro E esse cordeirinho Que tinha crescido Comigo Foi correndo Para o outro cordeirinho E eles se cumprimentaram E aí eu consegui voltar Para a casa deles E o meu cordeiro me seguiu E o outro cordeiro Seguiu Seguiu O outro cordeiro São da mesma natureza São da mesma natureza God couldn't come to us The father couldn't come to us Eu quero que consideremos A humildade De Cristo Por um momento Quão humano Era Cristo 50% 80% 99% Ou 100% Ok Agora as cabeças Acenam 100% Amém Porque ele era 100% E 100% divino Mas tem algo Sobre a humanidade Dele Que temos que entender Eu acredito Que todos Conhecemos O versículo João 1 1 Amém Amém Agora o que aconteceu Com aquela palavra Ou verbo Verso 14 E a palavra Se fez carne Amém Filipenses Capítulo 2 Versos 6 To 8 Filipenses Capítulo 2 De 6 A 8 Que Sendo em forma De Deus Não teve Por usurpação Ser igual A Deus Mas fez-se Sem reputação Tomando Sobre si A forma De um servo Fazendo-se Semelhante Aos homens E achado Na forma De homem Humilhou-se A si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte De cruz Amém Ele Era em forma De Deus Porque ele era Deus E mesmo assim O que ele fez? Há outras traduções Que falam Que ele estava Na natureza De Deus Claro Mas o que aconteceu É que ele Se despiu Daquela natureza Divina E colocou Sobre si A nossa natureza Humana E Alan White Actually says That The process Of him Becoming A seed E Alan White Fala que O processo De ele se tornar Uma semente Was an Extremely Painful Process Foi um processo Extremamente Doloroso Algo que nós Não conseguimos Entender Absolute Mystery How Christ Could put Off his Own Divine Nature And then Be born As a Human Algo que Como Deus Poderia Se despir Da sua Própria Natureza Divina Para se Tornar E nascer Um ser Humano Prestem atenção Nos detalhes Aqui na Review And Herald Ele era Deus Enquanto Estava Na terra Mas Despojou-se Da forma De Deus E Em seu Lugar Assumiu A forma E o Jeito De um Homem Notice The Detail He Divested Himself Of the Form Of God And In Its Place E em Lugar Disso Tomou A forma E o Modo Humano We must Pay attention To the Details Because Many Times We think That when Jesus Christ Came To This Earth His Humanity Was Combined With Divinity A sua Humanidade Estava Combinada Com A Divindade Mas Aqui Ellen White Está Dizendo Que Ele Colocou A Humanidade No Lugar Da Divindade Quando Ele Veio Para A Terra Ele Era Divino Porque Ele Deus Mas A Nature Mas A Nature Divina Ele Se Despojou Dela Por Aquele Período Do Mesmo Artigo Ele Se Humilhou A Nature Do Homem Next Part Ele Se Humilhou E Tomou Sobre Si A Mortal Idade Ele Podia Ter Morrido Somos Mortais Absolutamente Ele Tomou Sobre Si A Mortal Idade Just The Last Part Here E A Ultima Parte O Verbo Eterno Consentiu Em Se Tornar Carne Deus Se Tornou Homem 100% Human 100% Humano Sem A Nature Sem A Natureza Divina Mortal Mortal Mark Chapter 15 Verse 31 This is What They Said To Him As He Hung Upon The Cross This Was The Truth He Became 100% With Us In Our Situation He 100% Veio Se Colocou No Nosso Lugar E Na Nossa Situação He Could Not Save Himself He 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 Chapter 5 Verse 7 He 5 Verse 7 Only The Father Could Save Him From Death He Could Not Save Himself Ele Não Podia Se Salvar Just Like Us He Had To Depend On The Father 100% Human 100% With Us In Our Situation 100% Humano 100% Conosco Na Nossa Situação 100% Dependent On The Father 100% Dependente Do Pai John Chapter 6 Verse 57 Notice The Detail Here John Verso Capítulo 6 57 Prestem Atenção No Detalhe Aqui Assim Como Pai Que Vive Me Enviou E Eu Vivo Pelo Pai Assim Quem De Mim Se Alimenta Também Viverá Por Mim Ele Tinha Que Depender Do Pai For Life Para Sustentar Sua Vida Será Que Temos Que Depender De Deus Para Sustentar A Nossa Vida Absolutamente Cristo Ele Tomou A Nossa Experiência Maranata Maranata Conquanto Possuísse A natureza Humana Ele Cristo Dependia Do Onipotente Quanto A Sua Vida Em Sua Humanidade Ele Apoderava-se Da Divindade De Deus E Isto Todo Membro Da Família Humana Tem O Privilégio De Fazer Cristo Recebia Vida Do Pai Assim Como Nós Mas Qual Era a Divindade Que Era Vista Na Sua Vida A Divindade De Quem Exatamente Vamos ler Mateus 11 Verso Vamos ler Mateus 11 Verso 27 Todas As Coisas Me Foram Entregues Por Meu Pai E Nenhum Homem Conhece O Filho Senão O Pai E Nenhum Homem Conhece O Pai Senão O Filho E Aquele A Quem O Filho O Quiser Revelar Então Ao Olharmos Para Cristo Não Vemos Cristo Ele Veio Para Revelar O Pai Em um Momento Vamos Ver Em um Momento Vamos Ver Que Foi O Pai Que Fez As Obras Na Vida De Cristo Tem Várias Instâncias Na Bíblia Em que A Divindade De Cristo Brilhou E E Lemos Essas Experiencias E Pensamos Ok Ele Era 100% Human E A 100% De Sua Divindade Isso Daria Uma Vantagem Sobre Nós Isso Não Seria Justo E Ele Não Seria O Nosso Exemplo Perfeito Para Que Ele Fosse O Nosso Perfeito Exemplo Ele Tinha Que Ser 100% Humano Sem A Natureza Divina Mas Tinha Aquela Natureza Divina Que Se Manifestava Como Nós Explicamos Isso Ellen White Sinais Dos Tempos Cristo Apareceu Disfarçado De Humanidade Como Um Servo Mas Aqueles Que Participavam De Sua Natureza Divina Tinham Olhos Para Perceber Sua Divindade Cuja Glória Em Ocasiões Especiais Brilhava Através De Seu Disfarce Humano Revelando De Fato O Pai So When There Was This Divine Nature That Shone Out From Him Was It His Own Personal Divine Nature No It Was The Divine Nature Of The Father Who Was Inhabiting In Him Era Natureza Divina Do Pai Que Estava Habitando Nele Another Statement This Is The Same Another Declaração Que Diz O Mesmo A Divindade De Cristo Era Como Um Tesouro Escondido Por Vezes Quando Ele Estava Na Terra A Divindade Brilhava Subitamente Através Da Humanidade E Revelava Se Seu Verdadeiro Caráter O Deus Do Céu Testificava De Sua Unidade Com O Filho Era Divindade Do Pai E Como Lemos Há um Momento Agora Pouco Nós Também Podemos Participar Da Divindade De Deus E É isso Que Paulo Paulo Fala Paul Says Que Podemos Nos Tornar Participantes Da Natureza Divina O Que Nós Queremos Entender É Que Cristo Não Tinha Vantagem Quando Ele Ressuscitava Os Mortos Não Era Com Poder Dele Quando Ele Acalmou A Tempestade No Mar Da Galiléia Não Foi Com Seu Poder Era o Poder Do Pai E Se Deus Operou Por Meio Dele Dessa Forma Então Talvez Um Dia Veremos Coisas Surpreendentes Na Nossa Vida João Capítulo 5 Verso Nos Exemplo João Capítulo 5 Verso 30 Nosso Exemplo Perfeito Eu Não Posso Fazer Nada Por Mim Mesmo Cristo Não Fazia Suas Prórias Obras Nós Não Podemos Fazer Nossas Prórias Obras Se Cristo Tivesse Vindo A Esta Terra E Feito As Suas Prórias Obras Não Seria O Nosso Exemplo Perfeito Mas Ele É O Nosso Exemplo Perfeito Ele Não Fez As Prórias Obras Quem Fez As Obras João 14 Versos 8 10 Não Cres Tu Que Eu Estou No Pai E Que O Pai Disse-lhe Felipe Senhor Mostra-nos O Pai Isso Nos É Suficiente Disse-lhe Jesus Há tanto Tempo Que Estou Convosco E Ainda Não Me Conheces Felipe Quem Tem Visto A Mim Tem Visto O Pai E Como Então Tu Dizes Mostra-nos O Pai Não Cres Tu Que Eu Estou No Pai E Que O Pai Está Em Mim As Palavras Que Eu Vos Digo Não As Digo De Mim Mesmo Mas O Pai Que Permanece Em Mim É Quem Faz As Obras Na Vida De Cristo Nosso Perfeito Exemplo Totalmente Dependendo Do Pai Para Fazer Tudo Se Ele Tivesse Se 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 Ele Não Seria Um Exemplo E Se Ele Tivesse Feito As Prórias Obras Não Seria Nosso Exemplo Perfeito It's Actually Very Sad This Story Because The Question Of Philip Gave Christ A Lot Of Sadness We Make The Same Mistake Today And Christ Is Sad With Us For The Same Reason Christ Said If You Have Se Me You Have Se The Father But We Don't Pay Attention To What Christ Is Actually Saying We Are Not Afraid Of Jesus Christ We Know That It Does No Matter How Filthy We Are With Sin If We Go Running To Him He Will Receiver Christ Christ We Know That We Are Not Afraid Of Jesus Christ But The Father Afraid But Of The Father Yes Let's read Luke chapter 10 verse 22 again Vamos ler Lucas capítulo 10 verso 22 de novo todas as coisas me foram entregues por meu pai e nenhum homem sabe quem é o filho senão o pai nem quem é o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar Read this carefully Leia com atenção No man knows who the son is Ninguém sabe quem é o filho No man knows who the father is E ninguém sabe quem é o pai Only the son Só o filho And those to whom the son will reveal the father E aqueles para quem o filho revela O pai But the detail is Mas o detalhe é That the father will not reveal to us who the son is Que o pai não vai revelar para nós quem o filho é Christ did not come to this earth to reveal himself Cristo não veio a essa terra para revelar a si mesmo He came to reveal the father Ele veio para revelar o pai And so he emptied himself of himself Então ele esvaziou-se de si mesmo And the father inhabited in him E o pai habitou nele And worked through him E trabalhou através dele And spoke through him Falou através dele Revealing himself through his son Jesus Christ E revelou-se por meio do seu filho Jesus Cristo João 12, 49 João 12, 49 Porque eu não tenho falado de mim mesmo Mas o pai que me enviou Ele me deu um mandamento Quanto ao que dizer E como falar Então até mesmo as palavras que Cristo falou Não foram as suas próprias João 8, 28 João 8, 28 Disse-lhes então Jesus Quando tiverdes levantado o filho do homem Então sabereis que eu sou ele E que nada faço de mim mesmo Mas como o meu pai me ensinou Falou estas coisas Se me virem Vocês estão vendo o pai Quando eu for levantado Vocês saberão Que eu não faço as minhas próprias obras Porque nenhum ser humano gostaria de ir para a cruz Mas para a nossa salvação Ele permitiu que o pai operasse a nossa salvação por meio dele E aquela natureza humana Não queria beber do cálice amargo Mas glória a Deus que ele bebeu Amém Quero ver dois exemplos De Cristo Mateus 9, verso 2 Mateus 9, verso 2 Amém 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 Glória a Deus Que este homem Tinha pelo menos quatro amigos Louvado seja a Deus Que este homem Tinha pelo menos quatro amigos Ele não deveria ter muito mais do que isso Como um homem paralítico Ele era condenado pela sociedade Porque naquela geração Era a mesma coisa que muitas vezes hoje Ele pensava que a enfermidade dele Era uma punição de Deus pelos seus pecados E porque essa enfermidade era tão terrível E porque essa enfermidade era tão terrível As pessoas na sociedade Então se distanciavam dele Porque ele seria um terrível pecador Nos seus olhos Mas ele tinha alguns amigos E cada um ali pegou por um canto E o abaixaram ali Na casa de Pedro Onde Jesus estava falando E o que Jesus falou pra ele Estamos prestando atenção nesse estudo O que Jesus falou pra esse paralítico Jesus não falou nada O que o pai falou pra esse paralítico? No México Há uma crença Que se alguém quer ter seus pecados perdoados Eles têm que fazer uma peregrinação Ali pra Basílica de Guadalupa Lá na cidade do México E aqueles que sentem que são Grandes pecadores Aqueles que sentem que são Grandes pecadores Eles viajam de cidades distantes Sem sapato E eles afligem a si mesmos Batendo nas costas Até sangrar E eles acham que Deus Precisa isso deles Antes que eles sejam perdoados Que Deus me salve de tal Deus Deus não falou pra esse paralítico Anda até a Basílica E você vai ser perdoado Não O pai falou Os pecados estão perdoados Simples Esse jovem Obviamente Estava arrependido dos seus pecados E Alan White Em Desire of Ages Diz no desejado de todas as nações Que se ele não tivesse sido curado Naquele momento Mas seus pecados Mas seus pecados Perdoados Ele já estaria contente E diz que quando ele ouviu essas palavras Os seus pecados estão perdoados Ele relaxou completamente Cheio de paz e alegria Ele veio a Cristo Com um coração quebrantado Se nós formos ao Pai Com um coração quebrantado Odiando as coisas que fizemos Assim dessa forma Nosso Pai Nos perdoará Ele não está nos pedindo Para fazer alguma obra Para sermos perdoados Alan White Ellen White Fala em Caminho a Cristo Se você ver A sua pecaminosidade Não espera Para você melhorar Não espera Para você melhorar Você tem que vir para Cristo Como você está Você tem que vir para Cristo Como está Quando você sente Os seus pecados Não tenha medo De ir a Deus Ele vai te perdoar Mais um exemplo Mais um exemplo A história de Maria A história de Maria Tendo Jesus se levantado E não vendo ninguém Senão a mulher Ele disse-lhe Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores? Nenhum homem Te condenou? E ela disse Nenhum homem Senhor E ele E disse-lhe Jesus Nem eu Te condeno Vá-te E não peques mais Quem está falando aqui? O pai E aqui está Essa mulher Pega no ato do adultério E o que Deus faz? Traz fogo do céu Em cima dela O que nós fazemos Na igreja Quando alguém É pego Em um grave pecado Para fora Não é? Para fora Não é? E por que nós fazemos isso? Porque nós achamos Que essa é a atitude De Deus Para com o pecador Então nos sentimos Justificados Em fazer isso A outros Todos os nossos problemas São causados Por uma má compreensão Do caráter de Deus Sim, meu amigo Se tem alguém Que continua No pecado E seguimos A regra De Mateus 18 E seguimos A regra De Mateus 18 E aí sim Existe um lugar Para disciplina Na igreja Mas se essa pessoa Realmente se arrepende Do que fez Deus não a condena E se Deus não a condena Nós não devemos Nós não devemos Condenar Nós devemos Encorajá-la Com o amor de Deus Quando olhamos Para a vida De Jesus Cristo Quando olhamos Para a vida De Jesus Cristo E olhamos O seu Amável caráter Estamos olhando Para o nosso Pai Que está no céu Se você sabe Que Jesus Te receberia Também saiba Que o Pai Também te receberá A história Do filho pródigo E o Pai Que ia sair Todos os dias Se procurando Para o filho Para voltar O Pai Saia Todos os dias E olhava Para ver Se o filho Não voltava Aquele Pai Do filho pródigo É o nosso Pai Celestial E quando ele Viu o filho pródigo Voltando Ele Correu Para ele Meus amigos Diz nas escrituras Que quando Uma alma Se arrepende O próprio Pai Canta Você acredita nisso? Isso é o que a Bíblia fala Procura que você vai achar Porque ele Porque ele fica tão feliz Porque ele fica tão feliz Porque ele está esperando Para nos confiar Para ele Meus amigos Você pode compartilhar Essa mensagem Com qualquer um Cristo Não fez As próprias obras O Pai Que trabalhou Por ele Então quando você Olha para o filho Você está na verdade Olhando para o pai Uma vez me convidaram Para pregar Em uma igreja evangélica Talvez pentecostal Talvez pentecostal Porque a esposa Do pastor Dessa igreja E mais outras irmãs Puseram umas roupas especiais E aí o que elas falam É pelo poder do Espírito Eles estavam dançando Com aqueles lenços Por todo o púlpito E aí eu compartilhei com eles A mensagem que eu compartilhei com vocês hoje E a esposa do pastor Ela chorava E chorava E chorava E chorava E chorava Ela tinha sido Afraid De Deus Toda sua vida Ela teve medo De Deus E depois do sermão Ela veio para mim E falou E depois do sermão Ela veio para mim E falou Quando você estava falando Quando você estava falando Eu senti o poder do Espírito Santo Caindo sobre mim Como nunca tinha experimentado antes Respostas Answers, my friends Answers for the soul Respostas, meus amigos Respostas para a alma This is where the power of God is In the answers for the soul É aí que está o poder de Deus Na resposta da alma E quando nós temos as respostas E quando nós temos as respostas E podemos dar a resposta que as pessoas precisam Vão sentir o poder de Deus na vida delas Mais uma declaração para encerrarmos O Salvador estava profundamente ansioso Porque seus discípulos compreendessem Para que fim sua divindade estava unida à humanidade Ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus Afim de que o homem fosse erguido por seu poder restaurador Deus se revelou nele Para que se pudesse manifestar neles Jesus não revelou qualidades Nem exerceu poderes Que os homens não possam possuir Mediante a fé nele Amém Desculpem, sim Sua perfeita humanidade É a que todos os seus seguidores podem possuir Se forem sujeitos a Deus Como Ele o foi Amém Amém A mesma perfeita humanidade que Ele teve A mesma perfeita humanidade que Ele teve Nós também podemos ter Se nós deixarmos Deus fazer a obra em nós Se nós deixarmos Deus fazer a obra em nós Mas para que motivo? Mas para que motivo? Deus se manifestou nele para que Ele pudesse se manifestar em nós E ali, meus amigos E ali, meus amigos É o alto clamor É o alto clamor Quando a glória e o caráter de Deus iluminarem todo o mundo Deus será visto e conhecido no seu povo Deus será visto e conhecido no seu povo Eu quero estar entre eles Eu quero estar entre eles E quero que cada um de nós E quero que cada um de nós Esteja no meio desse povo Vamos orar Nosso grande Pai e Deus Ao cair essa chuva sobre nós Pai, nós oramos que o Teu Espírito caia sobre nós Que o Teu Espírito traga sobre nós a Tua vida justa O Teu caráter Para que nós, nós mesmos, possamos estar escondidos em Ti Para que nós, possamos estar em Ti e Tu em nós Que só Tu sejas manifesto Ajuda-nos a lembrar que Jesus se esvaziou Para que Tu pudesse viver nele e se manifestar através dele E agora, Pai, Ele quer viver nele e agora, Pai Ele quer viver em nós Para que Ele traga na nossa realidade aquilo que aconteceu na vida dele Pai, ajuda-nos a estar dispostos De sermos esvaziados de nós mesmos Dar-nos a mente de Cristo que vai trabalhar isso em nós Ajuda-nos a ceder para essa vida de Cristo que o Senhor quer viver em nós Para ceder para a Sua obra Para que o Senhor termine a Tua obra Opera rapidamente na nossa vida, Pai Ajuda-nos a ser dispostos a passar pela experiência que for preciso Para que estejamos quebrados sobre a rocha Para que possas nos formar de novo em Tua imagem e glória Por favor, Pai, não nos deixe ter medo desse trabalho Ajuda-nos a confiar que o que quer que estejas fazendo na nossa vida Seja para o nosso próprio bem e para a Tua glória Aumenta a nossa fé, eu peço, em nome de Jesus Amém E a G Juntos avançaremos